Situacional, o Surussubis mandou 5 reais. Aí, mira! Aí, Davi! Tira! Tira! Vai, BT. Tu gosta de bater, né, BT? Tu é cachorro, né? Vai, BT. Bate nela. Vai. Esse será o clima do Surussubis. Galera, assim... Rebolei na Glock mandou 5 reais e 1 centavo. Atenção! Para participar do Surubão dos Subis, é necessário ter no mínimo 18 centímetros de peça e 45 de braço. Caso contrário, nem apareça. O BT estará vestido maior rosa. E os Subis de tanguinha vermelha... Tem um cara na B aqui. Atenção... Atenção... Obrigado.